Tudo é trabalho. Do instante em que a gente acorda, a hora que vamos dormir, não, também nos nossos sonhos, o trabalho é inescapável. Ele permeia as nossas conversas com amigos, ele afeta o nosso senso de identidade, ele nos une e também nos divide. Não há mais divisas. O que é vida profissional? O que é vida pessoal? O que é cuidado? O que é autocuidado? O que é consumismo? Estamos sempre disponíveis, sempre distraídos, sempre cansados, sempre ansiosos. Alguns de nós, contudo, somos o resultado mais cruel da sociedade do cansaço que foi sendo constituída nas últimas décadas. Alguns de nós, perdidos entre obrigações e papéis, submetidos a abusos e assédios, desconectados de nós mesmos e das pessoas que realmente importam, alguns de nós chegamos a um colapso. E como uma máquina superaquecida que continua sendo usada muito além da sua capacidade, pifamos, pifamos, desabamos. Alguns conseguem lembrar vividamente um momento, uma crise específica, uma dor específica, uma paralisia específica. Alguns sequer percebem se desabando até não conseguirem mais levantar. E quando estamos lá no fundo, nos sentimos sós. Sentimos que não somos suficientes para o mundo. Sentimos que falhamos no nosso papel de máquina. Sentimos que todo mundo à nossa volta consegue dar conta da loucura, menos a gente. Felizmente, aos poucos, vamos percebendo que não estamos sozinhos no fundo do poço. Enxergamos que aqui embaixo tem muito mais gente do que a gente esperava. Começamos a compreender, um dia após o outro, que a culpa não foi nossa. Que nós somos resultado de um mundo que tem, por tempo demais, valorizado as coisas erradas, priorizado as coisas erradas, aplaudido as coisas erradas. A síndrome de burnout acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. É um dos riscos mais significativos de afastamento no trabalho, impactando a saúde de mais de 70% dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Só quem chega até o extremo dos sintomas causados pela síndrome de burnout entende o tamanho do risco que o discurso hegemônico em torno do trabalho e do desempenho impõe sobre a nossa saúde física e mental. A gente que sobrevive aos efeitos de estresse crônico depositado em nossos corpos por meses, anos, décadas, conhece bem a profundidade da transformação necessária para voltar a sequer pensar em uma vida normal. O burnout transforma a gente. Ele nos resgata o inescapável status de humanos que abandonamos pelo caminho. Entre a impotência, o cansaço, a hipersensibilidade e a vigilância pelo nosso próprio bem-estar, o burnout nos lembra que somos um ser vivo, frágil, imperfeito, dependente de ar, de sol, de descanso e de conexões genuínas. Ninguém chega em um burnout sozinho. E a gente jamais vai encontrar uma saída olhando para o problema de forma individualista. O burnout talvez possa transformar um pouco o mundo. Ele talvez nos escancare a injustiça das relações de trabalho. Ele talvez nos informe sobre a imensa desigualdade que ainda sustentamos e glorificamos. Ele talvez nos indique alguns pontos cegos da ética voltada unicamente ao lucro. Ele talvez nos lembre que a única coisa que nos mantém realmente vivos é o cuidado. Durante uma semana, logo após a data de maior consumismo do ano no mundo, a Black Friday, nos reuniremos virtualmente com pessoas que vivem, viveram e estudam a burnout. Conversaremos sobre os diferentes aspectos dessa síndrome tão complexa e debilitante. Compartilharemos histórias de transformação individual e coletiva. Discutiremos possibilidades de um futuro que não nos esgote. Sem fórmulas mágicas. Sem estigmatização. Sem culpabilização. A burnout nos transforma. E nos encoraja a transformar. A segunda semana internacional de conscientização da burnout acontecerá entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2021, com transmissão ao vivo pelo YouTube, com painéis nacionais e internacionais em inglês e em português. Esse é um evento sem fins lucrativos e as inscrições são gratuitas. Inscreva-se agora em conscientizaçãodaburnout.org Abertura 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 Abertura